Olá meus amigos, minhas amigas, no ar, pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, o programa TV Atalaia Entrevista, comigo Carlos Batalha. Sempre através de grandes entrevistas realizadas dentro e fora do estúdio, você fica por dentro do que acontece em nosso estado e no nosso país. Então para você ficar bem informado e atualizado, nos assista, nos acompanhe. Sua audiência é muito lisonjeira e nos dá uma satisfação muito grande. Quer nos ajudar? Então participe através do telefone 3226 2610 ou nas redes sociais. A sua participação também é muito bem-vinda. Participe, fique ligado e participe da edição de hoje, onde receberemos o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, aqui no nosso programa. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia. Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Prazer, é todo nosso estar aqui com você, Batalha. Secretário, hoje é quarta-feira, estamos aí no meio da semana, semana do meio ambiente. A Secretaria de Estado preparou, está realizando alguma programação? Está sim. Na verdade, dia internacional do meio ambiente foi na segunda-feira, dia 5. Nós temos atividades durante toda a semana. E o que me deixa feliz, não só na CEMAR, mas tenho visto outros órgãos, diversos outros órgãos, há exemplos do Ministério Público, do IBAMA, tudo, escolas, OAB, fazendo ações relativas ao meio ambiente. Nós temos duas ações programadas, uma de questão de educação ambiental, reunindo diversos órgãos interestaduais para fazer educação ambiental, falar sobre a educação ambiental, formação das pessoas, cultura de defender o meio ambiente, como também temos uma ação voltada para a Mata Atlântica, onde nós temos 41 municípios que têm esse bioma no estado de Sergipe. Secretário, de uns tempos para cá, a semana passada eu conversei com o seu colega César Viana, que é o secretário de meio ambiente do município de Aracaju. De uns tempos para cá, está havendo uma conscientização maior com relação ao meio ambiente, ou a população, quando a gente passa, quando a gente vê dejetos, entulhos sendo jogados no meio da rua, dá-se uma certa desanimação com relação a tudo que a gente prega e a população faz ao contrário? Batalha. Parte da população, né? Eu acho que tem algo positivo a gente comemorar, porque o fato é que a vida inteira o homem achou que poderia destruir o meio ambiente. A consciência ambiental discutida enquanto estado veio-se dar da década de 70 do século passado para cá, o que é muito pouco tempo. Nós temos aí menos de 50 anos que os países resolveram discutir a questão ambiental, fazer políticas ambientais, porque perceberam que o planeta estava sem suportar a carga de desgaste, a carga de desmatamento, a carga de poluição dos rios, a carga de gases jogados aí na atmosfera, e a partir de então passou-se a se implantar políticas efetivas nos países voltadas para a questão ambiental. A gente percebe aqui em Sergipe, por exemplo, que há uma mudança de conduta clara. Não talvez na nossa geração, mas se você observar, os nossos filhos, os nossos netos estão falando já de questão ambiental como a gente nunca falou. Verdade. Eu nunca esqueço, um exemplo interessante, que um dia eu estava abastecendo o carro no posto de gasolina e chegou um senhor e se aproximou de mim, cumprimentou e falou, secretário, eu queria lhe dizer uma coisa, que o meu filho está participando da Olimpíada Ambiental, que vocês fazem lá. E eu achei interessante que eu fui jogar um papel, descartar um papel de bala, de doce, de chocolate, sei lá do que, pela janela do carro, e ele me repreendeu. Disse, não, pai, isso é resíduos sólidos, a gente não pode jogar de qualquer maneira, porque contamina o meio ambiente, entope os esgotos, gera contaminação das águas como um todo. E ele disse, eu fiquei maravilhado, porque ele me deu uma aula de questão ambiental. Eu não sei se isto hoje, essa consciência, vem mais dos pais, dos colégios, por exemplo. Outro dia também eu tive um exemplo, Beatriz, Bé, não sei, criancinha que eu amo, garotinha de 12 anos, capaz até dela estar nesse momento trocando de roupa, pode ser até que esteja assistindo o programa, uma filha da Valéria, e a mãe falando em roupa, em bolsa, e ela disse que queria comprar uma bolsa couro de onça. Pois a menina, na mesma hora, reagiu, disse, couro de onça não, porque aí está indo contra o meio ambiente e tal, a preservação dos animais. Então isso a gente já ouve, né? Ouve, e na nossa época nós não ouvimos isso. Aliás, a gente, moleque, eu sou do interior, eu era acostumado às vezes a fazer algumas malvadezas com o animal e tal, que era meio cultural, né? Hoje a gente percebe que há uma cultura diferente, há um... são coisas que estão surgindo. E às vezes, hoje eu participei de um evento no Ministério Público, chamado Cidade Limpa. Um evento muito interessante, o Ministério Público trouxe importantes palestrantes e tal, e eu fazia uma reflexão com eles, interessante, Batalha, parece que a coisa é tão fácil, porque tem coisa mais fácil do que você falar, não desperdice água. Quando você for tomar banho... O tema foi o programa Água Doce, né? Sim, o tema foi o programa Água Doce. Então, quando você for tomar banho, na hora que você não precisar mais da água, você desliga o chuveiro. Ou quando você for escovar o dente, na hora que você for, estiver fazendo a escovação, desliga a água. Ou então, quando você for jogar o lixo fora, você põe num canto aquilo que é metal, aquilo que é orgânico, o que é o papelão. São coisas muito fáceis, mas de tão fáceis que são, estão embutidas na gente, culturalmente, de não fazer. A verdade é essa. Por que alguém precisa jogar, por exemplo, um sofá velho no meio da rua? Se tem o carro que faz a limpeza pública e recolhe. Por que alguém precisa ver um cano estourado e não fazer um aviso imediatamente à autoridade para que venha ali corrigir aquilo? São coisas simples e que a verdade é que nós como um todo, a sociedade como um todo, está mal acostumada. Mas eu sinto que com o tempo isso é uma questão de educação. E por isso que sexta-feira a gente está fazendo um evento que eu julgo da maior importância. Uma ação integrando diversos órgãos institucionais, órgãos de Estado, órgão dos municípios, secretários, ministério público, onde a gente está falando de uma proposta coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Ação de Educação do Estado, juntamente com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação, para que a gente busque falar de educação ambiental. E que isso sirva para se propagar, para que as pessoas vá difundir isso com os seus familiares, com o seu clube, com as pessoas, a gente cria agentes, polos conscientes para que possa espalhar a questão da educação ambiental. Oliver, no governo passado municipal, no governo de João Alves, houve uma ação que muitos acreditavam que não aconteceria. Seria a desativação do lixão do Santa Maria, o que foi um grande avanço. E Sergipe pode ser o primeiro Estado depois dessa desativação? A gente vai para Ribeirópolis ali, ver aquele lixão ali, a coisa horrível, entre Ribeirópolis e Itabaiana, a erradicar esses lixões? Sergipe pode ser, e eu acredito nisso. Há algum tempo que o Estado, em parceria com o município também, que o doutor Eduardo Matos foi secretário, foi um grande trabalho, um grande secretário, competente, decente, um grande trabalho desenvolvido pelo professor Eduardo Matos. E nós temos parceria com todos os municípios do Estado de Sergipe. Hoje, 45% dos nossos resíduos sólidos já não são descartados a céu aberto, em lixões. É o caso da Grande Aracaju, que no caso o município deu esse passo significativo. E nós temos ações voltadas para todo o Estado. Então nós criamos quatro consórcios, o da Grande Aracaju, o Central, o Agreste Central de Itabaiana, o do Baixo São Francisco e o do Sul Centro-Sul. Com isso nós incluímos todos os municípios. Nós já fizemos, criamos a autarquia, que são os consórcios. Nós fizemos cadastro de todos os catadores que trabalham nesses lixões, que são agentes, no final são agentes ambientais. Temos feito um trabalho de preparação com todos eles, de conscientização, como é que ele deve ter cuidado, inclusive em relação à questão da saúde dele, da saúde pública, como ele deve lidar com os resíduos sólidos. E fizemos um planejamento para que o Estado de Sergipe tenha hoje 28 aterros sanitários. Ou seja, são 75 municípios, mas apenas 28, porque há municípios pequenos que poderão trabalhar dentro de um... Um conglomerado, né? Um conglomerado, que seriam os aterros compartilhados. Dessa maneira, nós temos esse planejamento. O Estado já está investindo. Nosso governador tem sido muito diligente nesse sentido, de que nós estamos investindo já para estudos locacionais de 11 aterros sanitários, dos 28. Nós já estamos com 11 com recursos feitos, empresa contratada, fazendo os estudos, porque a gente não vai simplesmente implantar um aterro sanitário, porque eu achei que aquele terreno é conveniente. Tem que ter um estudo de solo, de averiguação de recursos hídricos, de estrutura, de adequação, para que ali aconteça, tenha um aterro sanitário. E desses 11, 9 são de pequenos portes, nós temos o estudo locacional e de implantação dos aterros sanitários. Temos mais dois que são de médio porte, que são os aterros grandes de Sergipe, que são de médio porte. É o caso daquele que você falou de Itabaiana, ali na Rota do Agreste, na Terra Dura, e o outro em Nossa Senhora da Glória, onde nós estamos fazendo o estudo para a implantação. A partir daí, nós vamos buscar captar recursos, porque o Estado fez os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Como são quatro consórcios, cada consórcio, um tem 28 municípios, o outro tem 20, o do Agreste tem 20, o do Baixo São Francisco tem 28, o do Sul-Centro-Sul 16 e o da Grande Aracaju são 10. Nós fizemos os planos intermunicipais, o governador, através de decreto, homologou esses planos e os municípios estão, então, aptos, através dos seus consórcios, para buscar captar recursos no sentido de ir ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério das Cidades, à FUNASA, emendas dos parlamentares que possam ajudar a construir esses aterros. Então, como eu vejo o Estado de Sergipe, um Estado organizado, o Estado de Sergipe comparando com outros Estados, até pela sua dimensão geográfica, é um Estado organizado, é um Estado que está bem planejado, do ponto de vista formal, já devidamente preparado, através dos planos, tem um plano estadual e os quatro intermunicipais, então está apto para a devida captação de recursos e a gente poder implantar esses aterros sanitários, que eu acho que para a gente seria uma vitória fantástica. Muito bem, cabe à parte da população não jogar nos canais sofá, cadeiras, móveis e por aí vai. E outra coisa, isso aí não é privilégio, entre aspas, da população de periferia, não. Aqui, a gente desce aqui, perto da Visconde de Maracajú, faz vergonha. Mas se a gente chegar naquele canal da Pedro Paz de Azevedo, na 13, ali do Constâncio Vieira, etc., é a situação também semelhante, né, secretário? Então, isso é falta de consciência. A questão ambiental, ela é tão ampla. O meio ambiente é o planeta, é a nossa casa, né, como diz o Papa Francisco. E é tão complexo que aí está, sim, um setor que ou tem a parceria do Estado com a sociedade ou não vai se resolver nunca o problema. É verdade. Porque uma ação ambiental, suponhamos, de recuperação de uma floresta, você vai passar quanto tempo plantando uma semente ou uma muda para que ela se desenvolva, vira uma floresta adulta, bonita? Se não tiver consciência ambiental, alguém vai chegar com a serra elétrica e aquilo de 20, 30 anos vai ser destruído em 20, 30 dias. É verdade. Vai para o chão, não é? Então, tem que ter essa consciência. Nós não podemos, em hipótese alguma, impedir o desenvolvimento do Estado. O Estado precisa crescer. O empreendedor precisa aplicar. Agora, com responsabilidade. Sabendo que tem que se fazer um estudo de impacto ambiental quando for necessário, tem que ter a compensação ambiental quando se fizer necessária, porque dessa maneira nós estaremos fazendo aquilo que é de mais moderno, que é chamado sustentabilidade. Muito bem. Vamos chamar um rápido intervalo do TV Atalaia Entrevista e voltamos continuando a conversa com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Olivier Chagas.